Com ações criminosas organizadas, a Polícia Civil mapeou o comando de uma facção criminosa que atuava dentro dos presídios aqui no estado de Rondônia e também lá no Mato Grosso do Sul. Dando assim, a Polícia Civil um cumprimento hoje de 40 mandados de prisão e busca e apreensão, começados já nas primeiras horas do dia de hoje. São 17 mandados de prisão e uma busca e apreensão aqui em Vilhena. 11 mandados em Porto Velho, 2 mandados em Mato Grosso do Sul, dentre várias outras cidades também do interior do estado. Devido ao aumento de roubos e homicídios que foram detectados na cidade de Vilhena, a Polícia Civil reuniu informações e constatou que os crimes envolviam infratores, integrantes de facções criminosas, passando a monitorá-los, sendo algumas lideranças no estado em cumprimento de pena no presídio, inclusive situados aqui na nossa cidade. Durante a investigação, então, comprovou-se através dos celulares dentro dos presídios, que olha só como que eles agiam. Eles, os líderes das facções, determinavam roubos e homicídios com ordens dadas por um tribunal do crime, cuja hierarquia no estado de Rondônia tem como líderes presos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Somente durante essas investigações que iniciaram em maio do ano passado, a Polícia Civil mapeou oito homicídios tentados e consumados praticados em Vilhena, Mato Grosso do Sul e Porto Velho. Além de tráfico, roubo, que também foram mapeados e investigados e que, segundo a polícia, a ordem teria partido de dentro do presídio. E aí, então, depois de toda essa investigação, a Polícia Civil se estruturou e partiu hoje para a ação efetiva. A operação que acontece durante toda a manhã, aliás, neste momento, o delegado Fábio Campos, que é quem comandou a operação aqui no Coniço do Estado, faz uma coletiva de imprensa. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazer mais informações, a nossa equipe de reportagem está por lá acompanhando. E a operação leva o nome Intramuros, que é um termo utilizado dentro do direito criminal para denominar fatos ocorridos dentro de muros de um estabelecimento carcerário. Faz referência, então, assim, ao fato de que, durante a investigação, ter sido constatado casos de mortes de integrantes de facções rivais, aliás, com requintes de crueldade, onde o chamado Tribunal do Crime, de dentro do presídio, ou seja, Intramuros, determinava, inclusive, detalhes da execução. Eles não apenas diziam matem, eles diziam matem assim. E aí, com a amputação de membros, ou mesmo, enfim, com requintes de crueldade, como vários crimes foram cometidos aqui em Porto Velho e em Campo Grande. Ao todo, são, como a gente disse no início, são 40 mandados de prisão que estão sendo cumpridos, 17 deles aqui em Vilhena, sendo que 14 desses mandados, na verdade, são para pessoas que já estão encarceradas. Agora, como a polícia vai proceder a partir de agora, como é que prende alguém que já está preso? Não prende, né? Já está preso, imagino apenas que deve, a partir de agora, ter uma vigilância maior, de repente, uma segurança maior em cima dessas pessoas para que não consigam continuar se comunicando aqui fora. Como a polícia vai proceder a partir de agora? Quem vai responder isso para a gente ao longo da nossa programação é a Maely Nunes, que está por lá na delegacia e, durante a programação, traz mais informações. E eu aproveito para lembrar vocês aí de casa que, há quase um mês, os agentes penitenciários no estado de Rondônia estão em paralisação. No momento, todos os presídios dentro do estado passam por uma intervenção militar. A polícia militar é quem atua dentro dos presídios, embora seja um fato que nada tem a ver com a investigação da polícia, mas reforça ainda mais a crise carcerária dentro do estado de Rondônia. Vamos trazer mais informação para o pessoal que está ligado conosco? Olha, no final de semana, a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Vilhena, a CIV, tomou posse. O mandato deles dura pelos próximos três meses. Maely Nunes vai trazer mais informações para a gente agora. Vilhena tinha pouco mais de 12 mil habitantes, quando, em outubro de 1981, um grupo de empresários de visão resolveu criar uma associação que os representasse política, econômica e socialmente. Nascia, então, a Associação Comercial e Empresarial de Vilhena, a ACIV. Atualmente, a ACIV conta com mais de 700 associados. E, na última sexta-feira, a TV Alamanda fez presença na solenidade de posse do novo presidente da associação. Já vivi essa experiência durante esse período, na vice-presidência, junto com o companheiro Eloy, e onde a gente desenvolveu algumas ações muito boas para o comércio local, e também junto à federação das associações comerciais. Então, pergunto para mim, quais são as metas, o que você vai fazer, vai mudar muito? Eu diria que não. Um pouco sempre muda. Cada presidente que entra, ele tem uma linha para administrar, né? Cada um faz a sua parte. E eu vou dar sequência nesse trabalho que nós mesmos iniciamos, e que o Eloy executou, e que agora falta ainda uma parte. O novo presidente da ACIV, que permanecerá no cargo por três anos, pretende oferecer mais produtos e serviços aos associados, fortalecendo ainda mais a parceria com a cooperativa Cicobi Credit Sul. E, cada vez mais, lutar para fortalecer o comércio da cidade. Porque, assim, nós queremos que o nosso povo não gaste dinheiro fora do município, ele gaste aqui. Gastando aqui, ele gera empregos, ele gera lucros, ele gera dinheiro e impostos, né? O imposto transforma-se em dinheiro, porque volta para o município, e o prefeito pode executar outras obras na cidade com uma renda melhor. Então, todas as atividades que a ACIV faz, tem a marca Cicobi junto, todas as atividades que o Cicobi faz, a gente leva a marca da Associação Comercial junto. Porque os interesses são alinhados. A ACIV quer o desenvolvimento local, a geração de emprego, a geração de renda, e o Cicobi também tem essa função. Então, a gente é parceiro da ACIV há muitos anos, eu, particularmente, já presidi a ACIV, e, assim, é bem legal, eu estava comentando agora, eu já fui presidente da ACIV, e alguns outros cargos, e agora eu cheguei no último cargo da Associação. Então, eu tenho esperança que, na próxima, eu passe o bastão para outro trabalhar no meu lugar. O prefeito de Vilhena também compareceu à posse e enfatiza a importância da Associação na cidade. Eu entendo que um presidente de uma entidade, ou um prefeito, ou um presidente, não que ele não deva ficar, ele poderia até ficar, mas, assim, quando a gente renova, vem pessoas com mais ideias, com mais vontade, com mais fôlego, porque estar à frente de uma instituição como a ACIV, por exemplo, ela é muito desgastante, não só desgastante, e exige muita, assim, do empresário, no caso, aqui. Então, não acho que uma pessoa só deva estar aí durante duas, três, quatro, cinco, até porque nós temos mais pessoas capazes, né? Então, acho que dá a importância de ter essa renovação. Esses três anos de gestão da última administração foram de muito sucesso. Posso dizer assim, porque toda diretoria encontra obstáculos. Toda diretoria, ou todo, quando a gente assume um cargo, a gente quer fazer algo diferente. Ou cada pessoa tem algo diferente em mente para se motivar. Mudanças, nova maneira de se fazer associativismo. E foi muito desafiador desejar a ele sucesso, não só a ele, a toda a equipe, porque uma associação, ela é composta de uma diretoria de 22 membros, e essa diretoria que decide o sucesso da gestão. Parabéns ao seu Alindo Zocchi e a toda a nova diretoria da Associação Comercial Industrial de Vilena, que venha muito trabalho, com bons resultados e bons frutos pela frente. Vejo eu trazer um recadinho para quem está ligadinho conosco. Olha, está na hora de falar com você de sorte, está na hora de falar de Rondon Cup, que olha, para o próximo final de semana preparou mais um montão de prêmios e muita surpresa para você. Confira! Domingo, Rondon Cup traz duas super máquinas para animar o seu dia a dia. No quarto prêmio tem o novo Polo Zero Kilômetro. Um carro lindo, cheio de tecnologia, que vai ficar bonitão aí na sua garagem. No terceiro prêmio tem ela, uma Supermoto Yamaha MT-03, para você se aventurar. E ainda tem 10 mil reais, não bateu na trave, duas boladas de 5 mil. E os giros da sorte, Rondon Cup, uma promoção a Pai Brasil. Faça o bem que a sorte vem! Faça o bem que a sorte vem! Você já sabe, né? Quem ajuda a Pai Brasil a sorte sempre sorri de volta. Então, sério, seu Rondon Cup e muita, muita boa sorte para você! Deixa eu mandar um beijão especial aí para o pessoal que está ligadinho conosco, participando através do nosso WhatsApp 984004810. Está todo mundo registrando participação no sorteio do Planet Kids. E aí, olha, cada um escreve de um jeito aí, não tem problema não. Escreveu, a nossa produção vai interpretar certinho depois aqui, tá? Mandou para a gente o nome, participou conosco, pronto. Está concorrendo a um conjunto infantil que a gente sorteia para vocês na sexta-feira. O sorteio é sexta, você participa de hoje até quinta-feira. É novidade que chegou em Vilhena para quem tem crianças de 0 a 8 anos, tá bom? Participe à vontade pelo nosso WhatsApp. Por falar em WhatsApp, ô meu diretor, vamos botar esse WhatsApp na tela? Vamos ou não? Não teve pão de queijo, não teve café, não teve nada. Daí não querem botar o WhatsApp na tela, você acredita? Mas tem um povo tão lindo aqui participando que eu queria muito compartilhar com o pessoal em casa essas imagens. Tem jeito ou não? Vocês viram que eu tenho que todo dia ficar fazendo um argumento aqui, né? Tenho que argumentar com o diretor. Primeiro vamos fazer o seguinte, antes de colocar o WhatsApp na tela, vamos dar uma olhada na pergunta do dia? Olha, lá nas nossas redes sociais, você já sabe que todo dia tem uma pergunta bacana rolando para quem participa conosco através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, do Twitter. Participe lá com a gente também, viu? E hoje, tá aí, olha, pra vocês. A produção hoje quer saber... Quer saber o quê, produção? Tá aí na tela. Quem é o seu artista preferido? Ah, o meu é o Sissi, né, gente? Já tá aí, olha. Deixa eu ver aqui que teve alguém que respondeu. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Ah, não tem... Ih, não consigo ler não, produção. O meu retorno aqui não dá de ler não. E aí, o que que tá escrito aí? Eu só sei que é a Lucimar que respondeu aí pra gente. O pessoal em casa enxerga, eu não enxergo. Ela tá falando que o dela é o Silvio Santos? O meu também. Sissi, patrãozinho lindo, querido do nosso coração, que a gente, ó, ama de paixão. Todo mundo ama. Artista preferido, mas a gente quer saber qual é o seu. Responde lá nas nossas redes sociais. Participe, interage conosco. Depois a gente dá uma olhadinha, novamente, pra ver o que é que o pessoal andou respondendo. Essa aí respondeu lá no Facebook. Tem no Instagram também. E pra quem tem Twitter também. Sissi, ó, a gente ama você. Mandou aumento depois, né? Vamos colocar esse WhatsApp na tela ou não, meu diretor? Tá na tela? Aê, agora sim, olha. Vou compartilhar com vocês em casa uma foto linda de três princesas que participam todos os dias do nosso programa. Que sempre mandam foto, mandam coraçãozinho, participam, interagem com a gente. Beijo bem carinhoso pra vocês. Obrigada pelo carinho por estar ligadinhas com a gente, tá? Manda um abraço pra mim. O meu nome é João. Tô ligadinha todos os dias. Abraço, João. Muito obrigada. A Josiane, que tá ligada conosco, é a que fez o pedido do colchão. Moradora lá do Setor 17 que tá precisando de um colchão de casal. Se alguém tiver pra doar pra Josiane, pode entrar em contato. Ligada também conosco os moradores lá do Moisés de Freitas. O Douglas disse que quer participar do sorteio do Planeta Kids. Obrigada, Douglas, por sua participação. Tá concorrendo já, viu? Stephanie do Setor 17. Olha que linda, Stephanie, gente. Uma verdadeira princesa. Um beijo pra você, Stephanie. Muito obrigada pelo seu carinho também. Tem mais gente ligada aqui conosco. Obrigadinha. Oi, deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui tava mandando bronca ontem. Ela agradeceu porque tava mandando bronca ontem sobre a energia elétrica. Quero participar do sorteio do Planeta Kids. Sou a Eliane Cavalcante do Barão 3. Um beijo bem especial pro Barão 3. Olha, eu me impressiono com a audiência do Barão 3. Todo mundo lá sempre ligado na gente. Muito obrigada, viu? Pelo carinho de todos vocês. Esse bairro tão bonito. Planeta Kids, quero ganhar a roupa porque eu estou grávida. Oh, que linda. Vai levar roupinha de recém-nascido. Olha que legal. Um beijo pra você e obrigada, viu? Por sua participação também. Manda um beijo pra mim. Silvio Santos. Ah, ela quer que o Silvio Santos mande um beijo pra ela. É a Maria Luísa. Olha aí, ó. A Maria Luísa, ligadinha com a gente. Um beijo carinhoso pra você, Maria Luísa. Ligadinha na TV Alamanda. Ela quer um beijo do Silvio Santos. Esse homem é difícil da gente chegar perto dele. Maria Luísa, você nem imagina. Teve mais gente aqui que não mandou nome. Mandou foto outro dia, ó. Vamos ver se a foto tá aqui ainda. A gente abre. Olha que coisa linda. Um beijo pra esses príncipes. Obrigada pelo carinho de vocês também. Essa aqui diz que o artista preferido dela é o Vin Diesel. Do filme Velozes e Furiosos. Bonitão também, hein? Concordo com você, viu Manuela? Vamos aproveitar e abrir aqui, olha, a foto da Manuela, Murilo, Rafaela. Mandou ontem e a gente não conseguiu abrir, ó. Toda essa galera aqui... Vamos dar uma olhada aí nas fotos? Toda essa galera tá querendo presente do Planeta Kids. Um mais lindo que o outro, né? Acabou? Acabou. São quatro, ó. Eu gostei mais desse aqui, ó. Que fofo. Todo mundo lindo. Um beijo pra vocês. Obrigada, viu? Tá todo mundo concorrendo. Tem gente querendo pizza, diretor. Você acredita? Ah, não. Tá querendo pizza, não. Tá agradecendo a pizza. Adoramos a pizza que ganhamos no sorteio. Muito gostosa. Pizzaria Bacon e Broas. A Emanuele e os seus irmãos. Olha aí, ó. Ganharam pizza aqui semana passada. Que lindo. Que lindo que todo mundo sentou pra comer pizza e não nos chamou. Você tá vendo isso, produção? Tá vendo isso, diretor? Você recebeu algum convite semana passada pra comer pizza? A gente sochou pizza aqui todos os dias. Cinco pizzas. Você recebeu um convite de algum desses cinco? Cortamos a pizza essa semana. Acabou a pizza. Beijo pra vocês. Obrigada, viu? Já tem mais WhatsApp na tela. Deixa eu trazer recado pra quem tá ligado com a gente. Deixei esse recado agora que eu trago. Olha, é pra quem deixou pra última hora, esqueceu algum material, ainda tá em tempo de passar lá na papelaria real, nessa volta às aulas. Porque, ó, quem deixou pra última hora ainda pode contar com o atendimento de excelência que a papelaria real tem pra te oferecer. Começo de ano é tudo igual. Aquele corre-corre na hora de fazer as compras dos materiais escolares da turminha. Ainda bem que a gente conta com a papelaria real. A lista completa você encontra aqui com descontos de 10 a 15%. Pagamento facilitado parcelado no cartão. Mochila infantil a partir de R$ 15,99. Mochila juvenil R$ 19,99. Caderno de 10 matérias por apenas R$ 12,99. Sem contar os muitos materiais personalizados com os personagens favoritos. A lista do seu filho está aqui. Vem pra cá, papelaria real. O caminho do saber. 3322-8493 é o telefone pra você tirar qualquer dúvida e a equipe da papelaria real tá aguardando por você. Dois endereços na Avenida Paraná. Toda a equipe te esperando. Vou mandar um beijo aqui, olha, bem carinhoso, bem especial pra o Cauã e o Nicolas. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Já já tem WhatsApp na tela, já já tem fotinha. E já já tem também, olha, informação sobre saúde por aqui. Porque hoje é quarta-feira, é dia da gente conversar com o especialista. Como é que anda o seu coração? Não, não tô falando do sentimento, tô falando do músculo mesmo. Como é que ele anda? Tá cuidando dele direitinho? A especialista vai falar com a gente hoje sobre a arritmia. Tirar todas as suas dúvidas já já, depois do intervalo comercial. Tchau. Tchau. E o book do dia que combina com o seu estilo está aqui na Meire Confecções. O melhor é que agora a loja tem preço tabelado. Tudo de R$ 9,90 até R$ 89,90. Mas o que você procura é facilidade para pagar as suas compras, aqui também tem. Com o cartão Fidelidade da Meire Confecções, você ganha mais vantagens. Quer mais um motivo pra vir correndo? Com a promoção Sua Compra Tem Retorno, você pode ganhar um Vale Compras no valor que gastou. Está esperando o quê? Meire Confecções, no Parque Shopping Viena. Alamanda Revista. Notícias, entrevistas, esporte, cultura, educação. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Alamanda Revista. Oferecimento. Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Prepare-se para mudar a sua rotina. Treine com muito mais emoção. Supere seus obstáculos. Quebre suas barreiras. Seja você o seu maior exemplo. A Academia Bem-Estar em Viena. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Fone 3322 5590. Olá, eu estou passando para lembrar você. O Amazônia Agro, para Viena e todo o Cone Sul, neste sábado, é ao meio-dia. E no domingo, às 8 da manhã. Eu espero você. Amazônia Agro. Oferecimento. Sebrae. Parceiro dos Pequenos Negócios em Rondônia. Você já conhece a ótica e relogiaria Lince? Ainda não? Então precisa conhecer. Porque aqui você encontra as melhores marcas de óculos de sol, armações para óculos de grau e relógios das marcas mais procuradas. Tudo isso com preço acessível e pagamento facilitado. A ótica e relogiaria Lince aceita convênio com as MUV, SASE e ainda facilita sua compra com parcelamento no cartão de crédito ou crediário. Vem conferir. Ótica e relogiaria Lince, na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre. Sua casa merece o melhor em utensílios domésticos. E o que há de melhor no mercado está aqui, na útil utilidades domésticas. Muito mais variedade na hora da escolha e as melhores opções na hora do pagamento. Diversos itens à sua disposição, como louças, cristais, garrafas térmicas, itens para decoração e presentes. Tem um toque a mais de beleza e sofisticação na sua casa, com a útil utilidades domésticas. Sua casa, muito mais útil, na Avenida Major Amarante, no centro. Quer economizar até 45% nas corridas de carro dentro da cidade? Então baixe agora o aplicativo do Rápido Car Urbano. Sua viagem com mais conforto, segurança e praticidade. O aplicativo não pesa no seu celular e a viagem não pesa no seu bolso. Para onde você for, o Rápido Car leva você. Rápido Car, o transporte mais barato da cidade. Andar na moda e fazer economia? Agora ficou mais fácil. Em Vilhena, você conta com o Império Confeições. O melhor da moda masculina, feminina, adulto e infantil. Com preço único de R$ 15,00. Aproveite e economize na hora de vestir a família. E mais, aqui você também encontra várias opções para cano, mesa e banho, calçados e acessórios. Vestir-se bem é aqui, na Império Confecções, a sua loja do 15. Venha conferir. Avenida Melvin Jones e Avenida Paraná. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia e muito mais. Unidades em Vilhena, Colorado e Cabixi. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Oi pai, o crédito consignado saiu rapidinho lá no Cicobi. Valeu a dica. Viu só? Servidor público também pode. Não é só aposentado e pensionista, não. Oi sogrão, fui ao Cicobi e não precisei nem de avalista. E aí vô, você tá me devendo uma guitarra, hein? Eu? Lá no Cicobi da Roque. Crédito consignado. Com ele você organiza sua vida e realiza mais. Chega uma hora na vida que a gente precisa tomar uma decisão e bate aquela dúvida. Qual curso fazer? Na Finca Vilhena é fácil escolher. São cinco cursos ofertados e agora com odontologia no período noturno. Você não tem mais desculpas para perder tempo. Agende sua prova pelo site vestifinca.com.br ou use sua nota do Enem. Informações 3322-8966. Não tem mais dúvidas. Venha para a Finca Vilhena. Inscrições abertas. Domingo, Rondon Cup traz duas super máquinas para animar o seu dia a dia. No quarto prêmio tem o novo Bolo Zero Kilômetro. Um carro lindo, cheio de tecnologia que vai ficar bonitão aí na sua garagem. No terceiro prêmio tem ela, uma Supermoto Yamaha MT-03 para você se aventurar. E ainda tem 10 mil reais, não bateu na trave. Duas boladas de 5 mil. E os giros da sorte, Rondon Cup, uma promoção a Pai Brasil. Façam bem que a sorte vem. De volta com o nosso Alamanda Revista, levando para você informação e interatividade aqui na tela da sua TV Alamanda SBT. E olha, falando em interatividade, eu já vou logo mandar um beijo bem especial para o pessoal que participa conosco, que interage através do WhatsApp 9, 8400-4810. Ô meu diretor, qual é a câmera que eu tenho que olhar para você botar esse WhatsApp 9 na tela? Fala para mim. Sem pão de queijo, sem negociata. Vou para 4? Câmera 4, ok. Estou olhando para 4 agora. E eu vou te pedir, vou botar o nosso WhatsApp na tela, porque eu quero mandar um beijo para uma fofura que está ligadinho com a gente. Pensa numa fofura. Olha isso aí. Se a sua quarta-feira estava sendo difícil, se a sua quarta-feira estava sendo complicada, olha para o sorriso dessa fofurinha aí. Pronto, o dia já melhorou. Um beijo para ele, para esse príncipe. Obrigada pelo carinho, por estar ligadinho com a gente, viu? Participando aqui do nosso sorteio, a Creuza. Um beijo para você também, Creuza. Muito obrigada pelo carinho. Todo mundo mandando mensagem. Mandou mensagem. Planeta Kids está concorrendo ao conjunto infantil que a gente sorteia para vocês na sexta-feira. Participação até quinta, hein? Deixa para a última hora, não. Manda mensagem à vontade. Não se esqueça de colocar a palavra-chave, que é para validar a sua participação. Um beijo também para a Lindalva, que está ligadinha com a gente. A Lindalva mandou uma foto aqui, olha, da turma toda. Família inteira também ligada conosco. Beijo carinhoso para você, Lindalva. Muito obrigada pelo carinho também. Deixa eu ver aqui. O pessoal está respondendo. Geral está dizendo que o artista preferido é o Silvio Santos. Será que lá nas redes sociais está igual o Raul Araújo? Facebook também? Todo mundo está dizendo que o artista preferido é o Silvio Santos? Silvio Santos é o queridão de todo mundo, né? Estou ligadinha sempre. Manda um beijo aí para a Adriana e para o Bernardo. Somos do bairro BNH. Olha aí, ó. Adriana e Bernardo, beijão carinhoso. Obrigada também pela participação. Pulei uma mensagem aqui que mandou só oiê. Vamos ver quem é. Está perguntando se hoje tem sorteio. É a Rita. Ô Rita, o sorteio é de um conjunto infantil para crianças de 0 a 8 anos, tá bom? Conjunto infantil que a gente vai fazer o sorteio na sexta-feira. Enquanto isso você manda a mensagem e participa à vontade. Eu vou fazer o seguinte, olha. Enquanto você manda a mensagem aí, eu vou para um intervalo bem rápido. É um minuto e eu já volto para trazer para você informações com especialistas. Até já. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia e muito mais. Unidades em Vilhena, Colorado e Cabixi. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Domingo, Rondon Cap traz duas super máquinas para animar o seu dia a dia. No quarto prêmio tem o novo Bolo Zero Kilômetro. Um carro lindo, cheio de tecnologia que vai ficar bonitão aí na sua garagem. No terceiro prêmio tem ela, uma Supermoto Yamaha MT-03 para você se aventurar. E ainda tem 10 mil reais, não bateu na trave. Duas boladas de 5 mil e os giros da sorte. Rondon Cap, uma promoção a Pai Brasil. Faça o bem que a sorte vem. E ainda tem 10 mil reais. Rondon Cap, uma promoção a Pai Brasil. Não adianta demorar, pois sabe, eu tô afim. A gente junto incomoda, só tu vim. Chamou, chamou atenção e eu não tô de bobeira. Ficou, ficou no chão com a ginga brasileira. Vem, vem na intenção. Rolo, muita emoção. Saideira, nada, eu quero é quebradeira. Chamou, chamou atenção e eu não tô de bobeira. Ficou, ficou no chão com a ginga brasileira. Vem, vem na intenção. Rolo, muita emoção. Saideira, nada, eu quero é quebradeira. De volta com o nosso Alamã da Revista. Tô levando pra você informação, interatividade. Olha, quem acompanha a gente todos os dias já sabe que toda quarta-feira nós temos um encontro marcado com um especialista do Centro Médico Vida Vale que vem sempre trazer informação sobre saúde pra vocês aí de casa. E hoje eu recebo aqui com a gente a especialista Mariana Braga, que é cardiologista. veio lá de São Paulo pra falar com a gente sobre um probleminha que eu acho que muita gente tem e não dá atenção, né, doutora? Arritmia. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Raquel. Muito obrigada. Pra gente começar essa conversa nossa, eu quero saber o seguinte. O que são as arritmias e, afinal de contas, o que é que causam elas? Arritmia, o coração meio descompassadinho, né? Isso. O Bapa fica sempre que ele me vê aqui na TV, sabia? Então, bom dia. Nós temos muitos tipos de arritmia. Tem as arritmias benignas e as arritmias malignas. E as arritmias, ela atinge a parte elétrica do nosso coração, como se fosse um marcapasso. Nós temos um marcapasso, que já nascemos com ele, e com a idade, com o sobrepeso, diabetes, tabagismo, pode acontecer uma degeneração desse marcapasso que a gente tem e começar a ter essas arritmias. Pode ser que o coração bata mais devagar, que se chama bradicardia, quando tem um batimento cardíaco menor, que 60 batimentos por minuto, ou taquiarritmias, que é quando o coração bate um pouco mais acelerado. Aí o batimento cardíaco vai mais que 100. E assim, os sintomas, Raquel, é quando o paciente... Os sintomas mais graves relacionados à arritmia são sintomas quando o paciente sente tontura, desmaio. Aí é bom, muito bom, muito interessante procurar o cardiologista com urgência. E também quando o coração bate descompassado, palpitações, né, que o paciente refere pra gente. E aí é muito interessante o exame físico, né, ausculta, cardíaca, o eletrocardiograma. Aí algumas vezes tem que fazer o router, o ecocardiograma, e aí é individualizado em cada caso. Agora, qualquer pessoa pode ter arritmia ou são só as pessoas mais velhas? Qualquer pessoa pode ter arritmia, até criança. Atletas, por exemplo, que pratica atividade... Atleta como eu, assim, olha, que vai sempre na academia, que leva uma vida fitness, o pessoal de casa acha que eu levo uma vida fitness. Enfim, quem tá sempre preocupado com a saúde e pratica uma atividade física, também pode ter ou não? Também pode ter, com certeza. Tanto que é indicado fazer uma avaliação antes de começar a exercitar, né, Raquel? Fazer uma avaliação cardiológica, uma esteira, pra ver se quando induzido ao esforço, esforço físico vai apresentar alguma arritmia, que pode acontecer com certeza. E aquela história de que praticar atividade física em excesso pode provocar arritmia, é verdade ou é mito? Assim, na verdade, o coração acelera, que é normal. Ainda mais em paciente fitness. O coração acelera é normal mesmo. A frequência vai mais que 100 batimentos por minuto. Mas a principal, Raquel, que eu gostaria de falar pro pessoal, é uma arritmia, que ela é muito comum, que ela é chamada de fibrilação atrial. Que é quando o átrio, que é a parte de cima do coração, bate descompassado com o ventrículo. E é a principal causa de AVC, que é o derrame cerebral. Então, o paciente pode ter uma fibrilação atrial e ter esse AVC. É muito comum. 70% das pessoas que têm a fibrilação atrial têm AVC. Então, quando é diagnosticado, antes de ter o AVC, a gente trata, dá remédio pra prevenir. Porque ter AVC, ficar com sequela... E como é feito esse tratamento, doutora? É pelo exame físico mesmo. Na verdade, no eletrocardiograma, a gente já vê. No eletro simples mesmo, o que o paciente faz, a gente já vê que se tem essa fibrilação atrial, quando ela é permanente. Mas pode ser que só pegue no router mesmo. Depende, tem que fazer um... Aí depende do exame, né? Depende do exame. Olha, a telespectadora mandou uma pergunta aqui, ela não me colocou o nome, mas ela perguntou o seguinte... Deixa eu entender aqui a pergunta dela. Ela perguntou sobre a questão de morte súbita. Se quem tem arritmia, corre o risco de, de repente, estar andando na rua e pá, puf? Então, tem que investigar também. Tem que perguntar a respeito... Se tem história de morte súbita na família, se tem história de morte súbita, tem que procurar um cardiologista, fazer o ecocardiograma para ver se tem alguma parte do coração que está hipertrofiada. Mas não são todas as arritmias que vão levar o paciente à morte súbita. Na verdade, é as arritmias muito malignas mesmo. Que aí tem que individualizar cada caso, como eu falei. A telespectadora que fez a pergunta para a gente aqui é a Viviane, doutora, que fez a pergunta, moradora lá do setor 19. Obrigada, Viviane, pela participação. Então, é muito comum o paciente que tem arritmia, ele ter que usar depois um tratamento mais específico, como marca passo, CDI, esse tipo de equipamento? Ou somente com medicamento dá para controlar? Depende também. Quando o coração do paciente bate devagar, que é menos, a frequência cardíaca é menos de 60, e ele tem esses sintomas de baixo débito, né, que a gente fala que é vertigem, que é tontura e desmaio, e o coração está batendo bem devagarzinho, tem que colocar o marca passo. Mas tem muitas outras arritmias benignas que só com medicação controla. Essa fibrilação arterial mesmo, só com medicação e, geralmente, as benignas controlam com medicamento. E as pessoas que têm marca passo, que têm CDI, por exemplo, elas podem praticar atividade física também ou não? Podem. Quando o cardiologista liberar, pode sim. Desde que o cardiologista libera, né? Por isso que é tão importante manter-se consulta de rotina, né? Com certeza. A consulta de rotina, ela é necessária, é importante até para poder identificar alguma coisa. Esses dias, o Elton Bittencourt, nosso colega aqui, esteve por lá, fez um cheque completo do coração dele. Eu não sei a resposta, o doutor Evandro não me respondeu. Ô, Elton Bittencourt, você está liberado para praticar atividade física normalmente? Está liberado? Se está liberado, está tudo certo, que ele já pode praticar. Está liberado para praticar atividade física? O cardiologista liberou? Coração de atleta. É, a gente está conversando aqui que, inclusive, atletas podem sofrer com arritmia, né? Com certeza, também. Olha aí, hein, Elton Bittencourt? Cuidado. Agora, o importante é, antes de praticar uma atividade física, deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui, eu vou tentar encontrar a pergunta dela. Ela perguntou o seguinte, por que criança, antes de praticar atividade física, precisa fazer exames cardiológicos? Realmente precisa? Realmente precisa. Adultos, jovens, todo mundo. Não dá para resolver ser atleta, gente, por conta não. Gente, ele trouxe o resultado do exame, vocês não estão entendendo, né? Vamos ver os exames do Elton. Olha aí, a doutora vai olhar os exames do Elton, Bittencourt ao vivo aqui agora. Vamos ver o que o Elton fez. Fez uma esteira. Eu não fui porque eu estou com medo, Elton. A esteira já tem o eletrocardiograma junto. Ele fez tudo, fez todos os exames, olha aí. Vamos mais rapidinho, vamos ver o laudo. Porque a gente não tem muito tempo. O laudo... Tá normal, viu, Elton? Agora, o teste ergométrico, que é a esteira, ele vai avaliar mesmo se tem arritmia. E o ecocardiograma que o Elton fez também, ele avalia a anatomia do coração, as válvulas. Olha aí, fez um exame bem completo mesmo. Tá ótimo, Elton. O Elton tá tão bem que ele já pode até apaixonar de novo. É? Pode ou não pode, Bruno? Acho que pode. Tá ótimo. Não, o coração dele é grande? Agora, só pra saber. Não, tá bom. Tá bom. Coração grande não é... Mostra ali, ó, na câmera 6, que os meninos vão focar ali, doutora. Esse é o exame de ecocardiograma. As imagens... Olha aí, gente. Você viu o que ele realmente fez, viu? Isso é o coração do Elton Bittencourt? O Elton Bittencourt está literalmente abrindo o coração no ar aqui hoje. Olha aí, revelações no programa. Mas essas imagens é só a gente que entende mesmo, só os ecocardiografistas. É um coração, não entende nada. Pra mim, o coração é isso aqui, ó, doutora. Não é. Não tem formato, né? Não tem. Não tem. Não será que o pessoal tira essa imagem assim, bonitinha? Porque quando junta dois corações, dá essa imagem. Dois corações juntos. É por isso que a gente faz isso aqui. Isso. Tá explicado. Isso. Então, quando alguém fizer assim, ó, pra você, você vem e faz assim de volta. Aí fica bem bonitinho, bem romântico. E geralmente o coração de uma pessoa normal é o tamanho da nossa mão. É pequeno assim? Bem pequeno. Quanto menor a gente for, menor é o úsulo? Sim, sim. Então, o meu vai ser bem pequenininho. O nosso, né, Raquel? O meu diretor ficou nem tem coração. Tenho, diretor. Eu tenho. Acredite, eu tenho. Olha, a gente brinca e tudo, mas o assunto é bastante sério. Em que ritmo anda batendo o seu coração em casa? É importante você procurar um cardiologista, procurar se manter em dia. Não tá sentindo nada? Ou só se sentir um pouquinho de cansaço, já é sinal e já é hora da gente procurar um médico, né? Com certeza. Cansaço, batedeira, labirintite. Eu tô sentindo uns tremores no coração. Existe isso? Existe isso. Existe falha. Sinto que meu coração tá falhando. Tem que investigar. Tudo isso é sinal de que a gente tem que procurar o cardiologista? Isso, isso. Que pode ser uma arritmia que não seja benigna, né? Tem que investigar, sim. Existem outros sinais, doutora, de que é hora de parar e ir lá consultar um cardiologista? Geralmente é isso. Geralmente é isso. Dor de cabeça, dor de cabeça em região cervical, isso, occipital, nossa aqui. Vertigem, desmaio, aquela sensação de muito cansaço, falta de ar, dor no peito. Todos esses sintomas é bom procurar um cardiologista, sim. Olha aí, viu, gente? Agora tá apaixonado, ficar meio triste, não comer direito, aí tem que procurar um psicólogo. Não precisa ser o cardiologista, não, né? Tem nada a ver com o coração. Não tem nada a ver. É porque o pessoal faz cada pergunta aqui nesse WhatsApp. Nossa, vocês nem imaginam, viu? Vocês não imaginam as perguntas que chegam aqui. A gente vai dando uma filtrada. Eu queria agradecer, doutora Mariana, pela presença aqui no nosso programa, falando um pouquinho. A gente brinca por aqui e tudo mais, mas é pra tornar a coisa mais leve. É claro que o assunto realmente é muito sério. Quero convidar vocês que ainda não foram conhecer a agendar uma consulta, passar por lá. Porque, olha, o Centro Médico Vida Vale atende Vilhena, Colorado e Cabixi. Em breve a cidade de Cerejeiras também vai estar com essa novidade, né, doutora? Isso mesmo. Tá todo mundo, olha, com isso inteiro sendo contemplado. A gente não fala aqui de preço, mas eu aproveito pra dizer pra vocês que as condições são populares e são especialistas como a doutora Mariana, sempre prontos, com muito bom humor e com muito conhecimento prontos pra atender vocês aí de casa. Vocês já conhecem, o telefone tá aí na tela, 3322-7956. Qualquer dúvida, só ligar também que a equipe tá pronta pra atender, né, doutora? Sempre pronta pra atendê-los. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Tá chegando a hora da gente ir pra casa, né? Tem alguma música de coração aí, não, ou meu sonoplasta? Tem que ter uma musiquinha que fala de coração, aquela assim, meu coração, nananana... Eu não vou cantar não, senão a gente derruba a audiência aí e entrega o programa sem audiência, pro outro lado. Melhor... Você vai cantar alguma de coração? Não canto muito bem não, Raquel. Bem-vinda ao time. Estamos nós aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa história de querer cantar aqui? Eu vou encerrando o nosso programa por aqui e agradeço a presença da doutora Mariana. Convido você aí de casa pra conhecer o Centro Médico Vida Vale. Olha, você quer saber algum assunto, pode sugerir pra gente também. Toda quarta-feira tem especialista aqui pra conversar um pouquinho com a gente, pra bater papo e tirar as dúvidas de vocês aí de casa. O nosso programa vai ficando por aqui mais amanhã, a partilha das 11 horas. Eu tô de volta por aqui, junto com a nossa equipe, pra mais uma Lamanda Revista. A informação não para por aqui, viu? Vem aí, Elton Bittencourt e o Bronca Livre pra vocês. Beijão carinhoso. Até amanhã. Oi pai, o crédito consignado saiu rapidinho lá no Cicobi, valeu a dica. Viu só? Servidor público também pode. Não é só aposentado e pensionista, não. Oi sogrão, fui ao Cicobi e não precisei nem de avalista. E aí vô, você tá me devendo uma guitarra, hein? Eu? Lá no Cicobi da Rock. Crédito consignado. Com ele você organiza a sua vida e realiza mais. Pare o que você está fazendo e preste atenção. Você quer recomeçar de verdade? Então vem pras lojas Daniela! Toda loja com 20% de desconto ou 10% em 5 vezes nos cartões. Temos várias sessões com preços abaixo do preço de custo. São calçados da promoção com preços de R$ 9,90 a R$ 99,90. E confecções adulta e infantil com preços de R$ 9,90 a R$ 49,90 à vista ou parcelado. E no crediário Pula Pula você tem até 90 dias pra começar a pagar. E ainda concorra um iPhone XR novinho. Lojas Daniela. Com as temperaturas em alta, muita gente prefere congelar no ar-condicionado. Mas com a promoção de edredons da Havan, ninguém vai passar frio, nem no verão, nem no inverno. Edredon Plush dupla face de R$ 99,90 por apenas 10 vezes de R$ 5,99. São R$ 40,00 de desconto. Aproveite e já se prepare para o inverno. Toalha de banho gigante só R$ 17,99. Todo setor de cama, mesa e banho em 10 vezes sem entrada.